Fala pessoal, sou o Matheus, professor de matemática aqui da oficina e na aula de hoje vou resolver alguns problemas envolvendo médias. Mas antes de eu começar a fazer cada problema, eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer antes de mim. Beleza? Vamos lá? Primeiro exercício. Numa classe de 50 alunos, 20 são meninos e 30 são meninas. A média das alturas dos meninos é 1,30 metros e a média das alturas das meninas é 1,40 metros. A pergunta é, qual é a média das alturas dos alunos dessa classe? Então vamos lá. Bom, antes da gente tentar responder essa pergunta, vamos analisar cada informação. Ele diz que a média das alturas dos meninos é 1,30 metros. Então eu sei que essa média é calculada somando as alturas de todos os meninos e dividindo pelo número de meninos, que nesse caso são 20. E eu sei que esse valor é igual a 1,30. Bom, a ideia é, se eu sei a quantidade de termos e a média desses termos, automaticamente eu consigo saber qual é a soma desses termos. Com isso, eu sei que a soma das alturas dos meninos é igual a 20 vezes 1,30, que é 26 metros. Vou usar o mesmo raciocínio para calcular qual é a soma das alturas das meninas. O exercício disse que a média das alturas das meninas é igual a 1,40. E essa média eu obtenho fazendo a soma das alturas de todas as meninas dividido pelo número de meninas, que nesse caso é 30. E isso é 1,40 metros. Bom, com isso eu consigo calcular qual é a soma das alturas das meninas. E essa soma, ela é igual a 1,40 vezes 30. E isso dá 42 metros. Bom, tendo essas duas informações, agora eu sou capaz de resolver a pergunta inicial do problema, que é qual é a média das alturas de todos os alunos. Então, a média, eu vou chamar de média total, bastaria somar as alturas de todos os meninos, mais a altura de todas as meninas, e dividir pelo número total de alunos. Então, basta somar as alturas de todas as meninas, mais as alturas de todos os meninos, e dividir pelo número total de alunos, que é 50. A soma das alturas das meninas e dos meninos, eu já calculei. Então, substitui, vai ficar 42 metros, mais 26 metros, dividido por 50. 42 mais 26, 68, dividido por 50. Só uma dica, como o denominador é 50, para eu resolver essa divisão mais rápido, eu poderia simplesmente multiplicar por 2 em cima e embaixo, e com isso eu sei que a média total vai ser 136 dividido por 100. E eu fiz isso porque dividir um número por 100 é muito mais simples que dividir um número por 50. dividir um número por 100, é só a vírgula andar duas casas para a esquerda. Isso aqui dá 1,36 metros. Então, a ideia do exercício é, quando você sabe o número de termos e você sabe qual é a média desses termos, é fácil você saber qual é o valor da soma de todos esses termos. Bom, outra coisa que eu quero dizer aqui é muito cuidado para não tirar a média entre as médias. Não é isso. Se eu quero a média de 50 valores, de 50 alturas, eu tenho que somar todas as 50 alturas e dividir por 50. Vamos para o próximo? Segundo problema. A média de uma sequência de 64 números é 64. A média dos 36 primeiros números dessa sequência é 36. Qual é a média dos 28 últimos números dessa sequência? Então, vamos lá. O que significa dizer que a média de 64 números é 64? Significa que se eu somar o primeiro mais o segundo e assim por diante até o último, que seria o termo de 64, e dividir pela quantidade de termos, isso aqui é igual a 64. Para simplificar essa anotação, eu vou escrever que a soma de 64 termos é S subíndice 64. Então, eu sei que se eu somar todos os 64 termos dessa sequência e dividir pela quantidade de termos, isso aqui é 64. Coincidentemente, é 64. Bom, isso me permite calcular qual é a soma de todos esses 64 números. Vai ser 64 vezes 64. E eu vou escrever simplesmente como 64 ao quadrado. Beleza. Próxima informação do exercício é a média dos 36 primeiros termos dessa sequência, ou seja, se eu somar os 36 primeiros números dessa sequência, dividir pela quantidade de números, ou seja, 36, também é 36. Com isso, eu consigo calcular qual é a soma desses 36 termos dessa sequência. A soma, então, vai ser 36 vezes 36, que é 36 ao quadrado. Parece fácil de calcular? Qual é a média dos últimos 28 números dessa sequência? Bastaria somar esses 28 números e dividir pela quantidade de números. Mas eu não sei o valor dessa soma. Mas, por outro lado, eu sei que a soma de todos os números, dos 64 números da sequência, tem que ser igual à soma dos 36 primeiros, mais a soma dos 28 últimos. E eu conheço qual é a soma de todos os números dos 64 e conheço qual é a soma dos 36 primeiros. Então, eu poderia escrever que a soma dos 28 últimos números vai ser igual à soma de todos eles menos a soma dos 36 primeiros. Bom, substitui aqui, então. Eu sei que a soma dos 28 números vai ser soma dos 64 números, que é 64 ao quadrado, menos a soma dos 36 primeiros números, que é 36 ao quadrado. A gente tem uma diferença de quadrados, né? Se você lembrar bem, quando eu tenho um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, eu posso escrever o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Então, é por isso que eu não resolvi o valor de 36 ao quadrado e 64 ao quadrado. Porque fica mais simples eu aplicar essa propriedade. Então, olha só. A soma dos 28 números será 64 mais 36, que multiplica 64 menos 36. 64 mais 36 é 100, vezes 64 menos 36, 28. Isso aqui dá 2.800. Bom, agora eu consigo calcular qual é a média dos 28 números dessa sequência, dos 28 últimos números. Então, a média desses 28 últimos números é só dividir a soma deles, que é 2.800, por 28. Isso daqui é a média dos últimos 28 números. Agora ficou fácil. 2.800 por 28 é 100. Tudo bem? Então, cuidado para não cair nas pegadinhas que aparecem nesses exercícios. A média, se a média de 64 números é 64 e a média de 36 números é 36, não significa que a média dos outros 28 será 28. Para calcular a média de 28 termos, a gente tem que somar esses 28 termos e dividir pela quantidade de termos que é 28. Nesse caso, igual a 100. Beleza? Por enquanto é só. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho